Um idoso foi assassinado na noite de ontem após um assalto dentro da própria residência no centro de Cachoeira Paulista. O ladrão entrou na casa da vítima e foi surpreendido pelo dono. Os dois entraram em luta corporal e a vítima foi morta. A sobrinha do homem de 80 anos é que acionou a polícia que conseguiu prender o ladrão em flagrante. O criminoso de 29 anos estava escondido dentro do banheiro da casa. Familiares e amigos das irmãs Maria Eduarda, de 9 anos, e Maria Clara, de apenas 5 anos de idade, mortas em dezembro do ano passado, fizeram ontem um protesto em Aparecida. Eles cobram uma resposta da justiça contra o motorista que estava alcoolizado e atropelou as crianças que brincavam na calçada em frente à casa delas. Seis meses após a tragédia, as feridas seguem abertas. Eu acho um absurdo isso aí, gente, porque ele matou minhas duas filhas no portão, eu também fui vítima. Por mais um, não sei, é por Deus mesmo que eu estou aqui dando essa entrevista para vocês, que era para mim também ter ido junto com ela. Eu preferi ter morrido junto com elas, porque, felizmente, o Brasil, nossa, a justiça é muito fraca, gente. Para mim conseguir voltar a viver, tem que ver esse cara na cadeia, gente. Parentes e amigos das irmãs Maria Eduarda, de 9 anos, e Maria Clara, de 5, mortas após serem atropeladas quando estavam na calçada da casa delas, protestaram em frente ao Fórum de Aparecida, exigindo justiça. Os manifestantes formaram uma corrente e impediram o trânsito dos dois lados da Avenida Padroeira do Brasil, que liga a cidade a Guaratinguetá. O tráfego só foi liberado com a chegada da polícia. Logo após o acidente, o motorista foi preso, mas por decisão da justiça, liberado no dia seguinte. Hoje ele responde por duplo homicídio culposo, quando não há intenção de matar. E é exatamente isso que a família questiona. Quando uma pessoa rouba, é negado o habeas corpus. E uma pessoa que tira duas vidas de duas inocentes, é cedido o habeas corpus. É um absurdo isso. E a gente vai continuar fazendo o manifesto até que a justiça seja feita. Onde que está a lei seca? A lei seca serve para quê? A partir do momento que um ser humano, um cidadão, assume o volante embriagado, ele está assumindo matar várias vidas. Exames clínicos realizados pela polícia logo após o atropelamento, constataram que o condutor estava alcoolizado. É um pedido de justiça, é um pedido de resposta, também é um pedido de consciência. Para que os motoristas tenham consciência de não beber e pegar no volante e fazer do carro uma arma. Porque 19 de dezembro ele levou minhas duas sobrinhas, que era a razão da nossa vida, as duas únicas filhas da minha irmã. Depois de muita insistência, o promotor Luiz Dias Fernandes aceitou receber os pais, que só querem entender por que o motorista está solto. Ele vai continuar solto até o julgamento, ele vai a júri popular, é o que a gente esperava, espera, que ele realmente vá a júri popular. Agora só nos resta esperar. Infelizmente, essa é a lei do Brasil. Moradores de Taubaté e Tremembé devem sofrer alteração no abastecimento de água hoje. Serão realizados serviços de interligação no sistema de captação de água do rio Una, que abastece os dois municípios. Para a realização dos serviços, será necessário interromper o fornecimento até as duas da tarde. Casos de emergência e pedidos de serviços podem ser informados pelo telefone 0800 055 0195. Em instantes no Banho de Cidade, campanha de imunização contra a polio é prorrogada até 6 de julho. Agora, 1h07, a gente volta daqui a pouquinho. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.